Música Olá, começa agora o Jornal Panorama, a sua fonte de informações sobre o que acontece no Legislativo Estadual. Veja como foram os trabalhos da última sessão ordinária da semana. A repórter Gabriela Zorzal esteve em plenário e tem os detalhes pra gente. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de resolução que cria o programa de qualidade de vida no trabalho no âmbito do poder legislativo. A iniciativa é da mesa diretora da casa. Com a aprovação desse projeto, os servidores vão ter a garantia de termos um ambiente mais saudável de trabalho, de termos projetos que vão gerar a motivação do trabalho aqui nessa casa, não só a motivação, mas também projetos que visem a saúde laboral do servidor. E também, eu tenho certeza que quando a gente está trabalhando num ambiente saudável, nós vamos ter também, com essa motivação, um aumento do rendimento no trabalho aqui. E projetos também que visem a qualificação do nosso servidor. Então, eu acho que é um grande avanço e isso é modernidade na administração pública. Eu estou muito feliz que os deputados tenham entendido do quanto que a nossa casa de leis precisa melhorar, visando sempre o bem-estar do servidor. Os parlamentares também aprovaram um projeto de lei do Poder Executivo, que abre crédito especial no valor de R$ 150 mil para o Tribunal de Contas do Estado. Os recursos serão destinados para a previdência complementar dos servidores. Voltamos ao estúdio. A Assembleia Legislativa analisa a matéria que proíbe os postos de gasolina de abastecerem os veículos de forma excessiva. O objetivo é diminuir a emissão de gases poluentes no ar. Entenda a proposta. Tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei que proíbe postos de combustíveis a continuar enchendo o tanque de veículos após o acionamento da trava eletrônica da bomba de abastecimento. De acordo com a autora da matéria, a deputada Luzia Toledo, o projeto tem o objetivo de preservar a saúde humana e o meio ambiente. A deputada Luzia Toledo, ao apresentar o projeto, argumentou que o desrespeito à trava causa excesso de combustível no filtro do reservatório. Isso danifica o equipamento que é responsável por filtrar gases como o benzeno, que é altamente tóxico. O projeto encontra-se em análise na Comissão de Justiça. Se receber parecer favorável, será distribuído para outros colegiados da casa. Instituições que recebem recursos públicos vão ter que se adaptar às mudanças legais recentemente aprovadas pelo Congresso e sancionadas pela Presidente da República. Veja o que muda nas parcerias entre o Poder Executivo e as organizações sem fins lucrativos. A APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitória, é uma instituição sem fins econômicos, que presta atendimento a pessoas com deficiência visando a inclusão. Ela é uma das entidades que recebe recursos públicos para desenvolver trabalho social. Este é um exemplo de parceria entre o Poder Público e entidades, mas em breve, as instituições do Estado, inclusive aquelas ligadas ao Poder Público, vão ter que se adequar a novas regras para firmar convênios. As mudanças já começam na seleção das instituições. A escolha das entidades deverá ser feita a partir de uma chamada pública e por meio de edital com ampla divulgação. As organizações interessadas deverão ter comprovado experiência na área de atuação, pelo menos três anos de existência e capacidade técnica para desenvolver os trabalhos. Além disso, o convênio terá que priorizar a prestação de contas e a avaliação dos resultados. A liberação dos recursos ficará vinculada à execução de um plano de trabalho. As mudanças são determinadas por lei federal. O projeto foi criado pelo Senado e sancionado pela Presidência da República. O novo marco regulatório das ONGs é resultado dos trabalhos de uma CPI, que apontou a necessidade de criar regras mais rígidas diante de casos de corrupção e repasse irregular de verbas para entidades ligadas à sociedade civil. O novo marco regulatório das ONGs começa a valer no final do mês de outubro. Diversidade sexual. Escolas públicas do Estado devem respeitar a escolha dos nomes sociais dos alunos, ou seja, a forma como os estudantes, travestis ou transexuais, definem ser chamados. Este é o tema do Plenário do Povo de hoje. Nome social é a forma pela qual travestis e transexuais se identificam e são denominados pela comunidade. No Brasil, a Justiça já reconhece o direito dessas pessoas de trocar de nome no registro civil, mesmo não tendo feito a cirurgia de mudança de sexo. No Espírito Santo, as escolas estaduais devem incluir nos diários de frequência o nome social dos alunos. O Plenário do Povo veio às ruas para saber o que os capixabas estão achando dessas mudanças. Eles têm que exercer aquilo que eles parentam, se é mulher, não é o nome de mulher, se for de homem. Eu acho que não, porque não tenho preconceito, tá? Mas eu acho que assim, você nasceu mulher, você tem o nome de mulher, você nasceu homem, você tem o nome de homem. Eu acho que não, porque eu sou evangélica e eu não concordo. Eu não tenho nada contra. Deus criou o homem e a mulher, mas também deu o livre-arbítrio para que as pessoas decidam o que elas querem da sua vida, em fé ou não. Agora, a respeito da utilização do nome, é uma decisão pessoal. Se ele buscou esse segmento, a decisão também continua sendo pessoal, se ele vai utilizar, oficializar um nome que poderíamos dizer, um codinome. Se vai fazer bem a eles e deixá-los mais felizes, não há problema nenhum. Cada um tem o direito, né? De escolher, de ser como tiver que ser. Questão de nome, eu acho que é só um detalhe, no meio de todo o conceito que tem. Cada um briga pelo seu propósito, né? Se esse é o deles, acho que ninguém tem que interferir, não. Se estão achando que vai ser bem para eles, concordo sim. Nada contra, não. E na série de reportagens da TV Alis sobre as eleições 2014, você confere mais informações sobre o voto de legenda. O voto de legenda é aquele em que o eleitor não indica um candidato específico para ocupar determinada vaga, mas indica o seu voto ao partido político escolhido. Para votar na legenda, o eleitor deve digitar na urna eletrônica apenas os dois primeiros números, que são referentes ao partido. Este tipo de voto é considerado válido e soma-se aos votos nominais para o cálculo dos coeficientes eleitoral e partidário. Um exemplo. Em um município com 50.037 eleitores e 17 vereadores, obtivemos 883 votos brancos e 2.832 votos nulos. Excluindo-se brancos e nulos, encontramos 46.322 votos válidos, que serão divididos por 17 vagas. O resultado é o quociente eleitoral e corresponde a 2.725. Essa é a quantidade de votos que cada partido ou coligação necessitará para conquistar uma vaga. Assim, o número de eleitos de um partido é igual ao número de vezes que ele atinge o quociente eleitoral. A votação de cada partido ou coligação, considerados os votos nominais e os votos de legenda, será dividida pelo quociente eleitoral. Desse cálculo, obtém-se a quantidade de vereadores que cada partido elegerá. Esse número recebe o nome de quociente partidário. Nas eleições majoritárias, como para presidente e governador, não há voto em legenda, devido à existência de apenas um candidato por partido. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alice. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho